Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Praticamente em costureiras, em tecidos, tem que alugar som para ensaiar, tem tudo isso aí, é difícil! Música Não, até poderia ter, né? Mas o ano passado eu era vice e tinha um tesoureiro e um outro presidente, aí a escola fez o carnaval e simplesmente eles abandonaram, disseram que não queriam mais e não sabia que a escola estava cheia de dívida e prestação de contas errada. Não existe como fazer sem essa verba, é nove mil, é nove mil, mas é pouco, mas ajuda alguma coisinha, porque nós mesmos estamos só reciclando, hoje tudo é pago, um samba é pago, um tema é pago, um passista é pago, hoje é que alguém trouxe para a cidade que hoje não se desfila mais para a camiseta, né? Hoje estão só por o profissionalismo, né? Dificultou, vocês viram lá na nossa sede, a situação que está, aquilo ali é tudo ajuda de um pouquinho de patrocínio de um lugar, do outro, quando eu consigo sair no intervalo de trabalho, eu arrumo um patrocínio, tem eu, tem o Paulinho ali, que desfila na escola, tem o pessoal, minha esposa, tem a Steph, tem o Albano, o Luizinho, ali nós fizemos um grupinho, tem o Nicos, o Dioninha, tem o Dudu, fizemos um grupinho de uns 10 para não deixar a escola morrer esse ano, peguei endividado a escola, prestação de contas errada na prefeitura, conseguia corrigir, água, luz atrasada, de presidência anterior, com os presidentes ultimamente, eles filmam só a sede da escola para usar o que, eles alugam até o meio do ano para aniversário, depois eles entregam a chave para o resto da diretoria, não quero mais, aí tu vai olhar quanto é que está, aí tu está com luz, com rompimento de lá, que tu está com água cortada, e quem gosta não deixa morrer, né? E aí nós se abracemos, eles não vão deixar morrer, eu não sei o que vai acontecer o ano que vem, essa verba, tu olha bem, 10 dias do carnaval, se tu ir lá em Porto Alegre, tem material, se tu procurar o galão prato, tu não existe mais em Porto Alegre, então o que acontece? Aí eles querem exigir uma escola de primeiro mundo ali com 9 mil reais, em duas semanas de carnaval, nós fizemos milagre, nós fizemos milagre, é milagre mesmo que nós fizemos. Legenda por Sônia Ruberti